Be back, boys! Com mais uma PS Live hoje em Underused, porque eu não gosto de Underused E eu achei essa equipe aqui na Smogon de Haunter, porque Gengar foi banido, se eu não me engano Ah, na verdade foi banido, né? Não sei o que eu tô falando disso E eu vou arrumar o set aqui do... quem que tá com esse set? What the hell? Earthquake barra Endor Ok, é você que tá com esse set Endor é pra levar mais dano de Rock Helmet, eu acho que eu vou usar Endor Nunca usei assim E eu vou usar Dragontail, porque Gank Shot eu não vou acertar ainda, né? Tá sem Dragontail também não, né? Mas enfim E no momento que eu tô gravando esse vídeo, a Smogon anunciou que... Ela não anunciou, mas ela tá discutindo sobre o possível suspect do Heavy Duty Boots E eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso Se vocês acham que Heavy Duty Boots merece ser suspeitado ou não Inclusive eu fiz uma votação aqui na aba, comunidade do canal, né? Falando sobre isso Enfim Vamos começar com o Dreadgun Vamos ver se dá bom Eu tenho o... eu tenho o... o Powerful do Heavy aqui Vou dar Dragontail primeiro, porque ele tem Taunt, exato E eu devo errar aqui porque eu sou bad Nossa, eu tô tão... very good E tem Rock Helmet também, que é very bad, mas não o fim do mundo E eu vou dar Dragontail de novo, porque Darmanta não tem como tocar forte Eu meio que ia trocar pro Rotom, pro Haunter, porque... Porque... o Super Power no Nocauteia e o Ternus vai levar mais dano de graça Mas eu vou dar Dragontail, jogar safe Ele tem Toxins aqui Que era algo que eu não esperava Mas eu acho que ele é Choice Locked Eu espero que seja, porque eu vou arriscar meu Haunter aqui Eu arrisco meu Haunter de fato Eu tenho quase certeza que ele é Choice Locked Não faz sentido usar Darmanta sem Choice Item Ele pode usar Life Orb também Eu vou ir pro Rotom, eu vou arriscar o Rotom Ok, não é Choice Locked, ele é Life Orb E... por mais que eu queira... Eu der a Pump, porque vai que pra algum motivo ele acha que eu não sou Scarf Ok, jogou certo, foi pro Northern E já errei outro golpe também E a gente já sabe que vai ser uma boa Live, né? Enquanto os golpes não acertem, a gente sabe que a Live vai ser boa E eu vou ir pro Jurash e levar o Interna, cara Não, deu Switch cheiro O que não é ruim pra mim Mas também não é muito bom Porque eu sou... Quem me deu Specs Se fosse Scarf, seria melhor Eu ainda falei Punch Porque vai que ele vai pro Scarf, mas ele foi pro Rotom Seria bom se vai te dar Toxic, mas era as 50 e 50 E aqui eu vou proceder entrando com Rose Rage Ele vai dar Volt Switch e vai continuar com a pressão dele, né? Porque a minha equipe não tem como parar isso, que é super nóis Enfim, Dermant entrou Eu vou pro Dermant aqui nesse turno Eu espero que ele empata com o U-Turn no Fire Breeds Só que ele vai ter o Fire Breeds Eu não sei se eu tanco, entretanto, um Rock Slide Mas eu devo tancar, Dermant não é tão forte assim Então eu vou proceder com o Star of Rock primeiro C.L.B. entrou E eu vou entrar com o Drash Que ele não tem muito pra me tocar E infelizmente o Drash tá meio que useless Por causa desse lock que eu levei E eu dar Toxic nesse turno Vai que ele fica com medo de um U-Turn E eu adoraria dar Toxic no Rotom Infelizmente eu fui pro Norbank também We take those E eu vou entrar aqui com o Tornetar Que eu acho que eu posso ultimar na cara disso Porém, entretanto, eu vou conseguir fazer muita coisa Mas eu causo esse Cavalick que tá vivo ainda Hummm Eu não sei como vença essa partida Talvez Haunter vença Se eu me livrar do Norv Que é o mais rápido que ele tem E do Crocodile também Enfim, o Rotom entrou Eu não sei qual que é o default da equipe dele Se é o Norv ou se é o Rotom Eu acho que é o Rotom Porque o Norv não tem botas E aqui eu vou pra Rose Rage Se ele der o outro switch Ele leva o Derox no A Então, we take those Ele só deu o Low Isp E eu vou Se ele escava um esperto entre os Cavalier Não com o Norv Então dá Spikes Exato Porque esse Cavalier é imune a esse Depalda Graças ao Vercoach E com Spikes em campo Eu causo mais dano Pelo menos para os Pocãos Brownids Que ele tem E, entretanto, não tem uma boa Suitinha pra isso A não ser que eu saque o Dreadgun Que eu não gostaria de sacar ainda Que eu preciso dele pro Darman, entende? Mas... Eu preciso de tanto Pocãos Vivos aqui Vamos só sacar o Dreadgun Que eu preciso de dano nisso aqui, não é? Foi pro Rotter, entretanto Ok, Rotter entrou Eu vou dar Rocks aqui Que eu acho que isso aqui é o Defog Da equipe dele, exato E eu vou me suicidar Dando Rocks de novo No risk pra não clicar esse botão Ele tá fazendo bons plays Infelizmente, minha equipe não tem Outes decentes pra equipe dele Eu só não entendi muito bem Aliás, o Rotter era o Optimum Porque ele sabia que eu ia spamar Rocks Porém, entretanto Ele deixou causar mais dano de graça No Rotter dele também Fazendo esse play Ahn... Ele tá com o meu próprio Rotter E dava outro Switch Porque talvez ele não me deixe Causar dano de graça Do Escavalier dele E troca o Celebi Ahn, eu consigo entrar com o Raunter Mas ele deixou causar dano de graça E aqui a gente perde o Drash Provavelmente, né? Mas eu não tenho muito o que fazer, cara Eu sou clapado pra esse Escavalier É, exatamente Escavalier clapa Enfim, vamos pro Raunter E... Vamos torcer pra ele que seja a Choice Mas eu acho que ele é Evie É, ele é Evie É, a gente perdeu esse jogo já Uau, não gostei muito dessa equipe Aliás, você não entrar pode vencer ainda Dá pra não pensar Vai ser difícil Mas tem como Terranitar vencer ainda Tem como Terranitar vencer ainda Vai ser very hard Mas tem como vencer ainda Vamos pro Rotten Ele foi pro próprio Rotten dele E eu vou proceder aqui batendo com... Eu vou dar Trick nesse turno Ó, eu tô bem de boa com o Crocodile levando esse Trick Porque se eu docotear o Crocodile dele Eu basicamente tenho uma grande chance de ganhar com o Taranitar Então você vai ter com o Hydro Pump aqui nesse turno Ok, eu coloco o Rocks em campo Que não agrega tanto assim Eu só preciso de um Free Tune pra usar com o Taranitar E eu setupo no Norvern Porque eu devo baitar o Norvern dele com o meu... Com a minha Rosa Rage Enfim, se ele bem entrou Eu espero que ele setupo na minha cara Exato, porque eu tenho Thunder Wave E... Qual que é o item dele? Eu acho que é Life Orb, não é? Então meio que não quero dar Trick nele É, eu não quero dar Trick nele Só vou ter com o Hydro Pump Ele ficou full para Nesse turno eu vou dar Voltswitch Porque eu acho que ele vai bater com o Gigadrain E não com o Psychic Aí eu consegui entrar com o Roser Rage E manter mais um Pocão Vivo Exato Porque eu acho que ele vai bater com o Psychic naquele outro turno E aqui eu procedo a bater com o Zone de Bomb Porque ele não tem uma grande switch pra isso Ele vai sacar alguma coisa E saca o Oratan Ah, o lado ruim é que... Eu acho que eu não devia ter batido com o Zone de Bomb Devia ter batido com o Spikes Porque Darmanta me clapa agora Oh, e é botas Darmanta ainda Por isso tem item que tem que ser banido Oh, feels bad É, eu acho que eu perdi o jogo Eu acho que eu perdi o jogo, infelizmente Enfim, eu vou pro Oratan Que serve do U-Turn por No Reason E do U-Turn por No Reason Que é very good pra nós Porque eu vou retratar anitai e danço O lado ruim é que eu acho que Norv ainda é mais rápido que eu Mas eu tenho que retratar anitai e dançar Porque ele é botas Então colocar Spikes em campo é relevante É, we dance, boys We dance Será que é Roll? 3x64 E eu tenho que dançar de novo Porque pode ser Roll Porque o Norv vai ser mais rápido que eu Aliás, se o Norv vai ser mais rápido que ele Faz o que comigo aí? Não me nocautei com o Draco É, não me nocautei com o Draco Só me batei com o Crunch Ah, infelizmente ele é com o Boer Mas ok, consegui nocautei no I-No-I Norv entrou Se ele der U-Turn Eu acho que aqui eu tenho que dançar de novo, entretanto Porque se ele der U-Turn Ele talvez consiga vencer com o Norv no late game Só dropou o Draco? Ok, very good Wow, we clap com o Taranitar Easy Games Foi a primeira vez na vida Eu vi Taranitar vencendo com o Dragon Dance Depois da terceira geração Eu não lembro se na quarta usava o Taranitar e o Dragon Dance Eu acho que não Só sei que foi um late jogo Não foi tão bom assim Porque esse matchup tava horrível pra mim Mas A vencer com o Taranitar foi Foi Muito top Enfim Eu tô meio Cansado hoje Então por isso que parece que eu tô desanimado Mas Não tô desanimado assim Só tô meio cansado Passando madrugada jogando Valorant E esse vídeo vai ser um pouco mais curto que o normal Porque eu nem ia gravar vídeo hoje Eu só Só tô gravando aqui pra Alegrar o gol íntimo do YouTube E também pra entretencer vocês Ahn Não sei se fico entretencido com as bobeiras que eu falo né Mas isso aí não é Eu vou começar com o Dragon Eu não sei se eu tenho outro lead decente com essa equipe Só sei que começou com o Mesh Que é fenomenal pra mim Porque Eu clico o Glare e alguma coisa fica Lerda né Fica entre as suas lerda Porque obviamente eu vou clicar Glare pra deixar algo lerdo Esse cara levou 200 mil Recoios E perdão pelo que eu fiz aqui Ahn Vou dar Glare no Apollo Sand Agora ele tá alert Apollo Sand muito rápido Too fast Vou proceder com Rocks Porque vai que ele coloque Rocks comigo Ahn Eu não tenho Resid Control nesse equipe Eu não tenho Resid Control nesse equipe Porque eu sou Resid Stack Então faz sentido até E eu vou entrar com o Roserade Vou entrar com o Rottle Porque Rottle permite que eu mantenha Rocks em campo Porque vai que ele fica full power de novo exato E aqui eu dou trick Porque eu não preciso do meu Scarf pra nada Eu preciso É bom pro Speed Control Mas eu tenho um Glare pra Speed Control também Isso dá trick Provavelmente eu vou entrar com a Gadevor Ah ok Isso vai ficar com o Paulo Sand na minha cara E ele é Luminous Moss O que que a Switcher faz? Deter Luminous Moss Ok Eu tô enfrentando meme Agora essa é Scarf Vou entrar com o Jurat Porque isso permite de eu Talvez pescar um burn Não, isso play foi bad Na segunda não tinha nenhum play melhor pra fazer né Então vou entrar com o Juratina aí Porque isso pode deixar o pescar um burn no Scarf Porque eu tenho 20% de chance graças a Lina Grace Mas ele pode ser Rock Helmet também Que vai ser horrível pra mim E ele é Rock Helmet de fato Ok Deu Body Press Ok Eu vou proceder aqui entrando com Threadgun Porque se der Body Press ele leva mais dano E eu posso também dar a cor amarela aqui nele Talvez ele troque pro Palo Sand De fato ele fez Mas eu não quis play de cara E... Nesse turn eu vou ir pro Rose Rage É E vou começar a colocar Spikes Porque eu acho que eu tenho que forçar ele da Defog pra mim Porque eu não consigo lidar com esses Karma de maneira muito eficiente E é que eu dei isso em Spore Porque esses Karma é muito rápido Tem que deixar ele lerto E você conta também que tem o Rex na Haunter né Então esse é um play muito bom O problema é que esse Neroy tem Heavy Duty Boots Ah... É isso que eu falo cara Esse é o problema de... De Smog atualmente É tão anói o fato de... Tipo Você não conseguir passar por cima de alguns Pokémons por causa de Heavy Duty Boots cara Enfim Eu dei o Pump aqui Porque... O Palo Sand tem a coisa E nesse turno... Você não tem Water Immunity Então eu dou Hydro Pump de novo O máximo que pode fazer é entrar com o HD War Você não resiste a isso filho Ok A defesa dele aumentou E ainda eu vou arriscar o Miss aqui do meu Rose Rage E ele recuperar todo o HP com o Giga Drain E eu vou proceder aqui com o Spikes Que ele vai botar Piscar, mano E eu volto pro Rotom E eu dou Hydro Pump de novo E dá Body Press infelizmente Me causou um dano decente Ah... Eu esqueci que eu tô sem... Sem a coisa Eu esqueci que eu tô sem... Que eu sou roda sem Rock Helmet Eu fui pro... Aliás Meu roda é Rock Helmet Rock Helmet é o Dragon Eu esqueci disso Enfim, isso aqui é uma grande ameaça pra mim E... O Rotom ainda precisa estar vivo não Que o Volt Switch come solto agora Infelizmente não tem Volt Turn nessa equipe Seria tão bom se tivesse E eu posso dar Trick também pra ir a alguém E pegar o... E entregar esse Luminous Orb Enfim, só vou pro Dreddian E daí o U-Turn Ok, very good, very nice Infelizmente não vai levar tanto dano assim que ia ter Regenerator O Skarmon entrou Eu vou... Eu vou pro Haunter dessa vez Porque ele sabe que eu tô indo direto pro Rotom E ele eu vou full para E eu vou proceder aqui dando... Eu quero ter um Dreddian de bomb praticando o Snare War Mas... Eu não quero perder um turno atual É só dar pra bater com o Hex Caso ele fique com o Skarmon Exato E aqui deve voltar o... O bicho lá Me encher Eu realmente não sei como que eu vou vestir isso aqui de maneira eficiente Porque meu Rotom não tem mais... Coisa Eu acho que eu posso deixar o Rotom ir embora agora não Que meu Rotom... Meu Rotom dá o Speed no Snare War ainda E eu tenho o Trick Não, vamos só ir pro Dreddian Vai que dá U-Turn de novo Não, você deu Knock Off e fez o play correto agora Só que se ele bater com U-Turn ele vai levar muito dano E eu espero que ele faça isso Porque eu tenho Ender Ok, só vou pro Snare War Eu vou proceder aqui com o Rocks Talvez Glare primeiro fosse melhor, mas... Eu vou colocar Rocks ainda aí Rocks vai ser mais pra... Pro Mieschel Porque eu sei que não vai afetar o Snare War E também pra H-Devore pro... Pra eles ficarem lá Pra eles ficarem aqui O Lycran Rock Que entrou em campo E... Eu não quero que ele se tupe Sword Dance na minha cara Caso ele tenha Então... Eu vou proceder aqui batendo com o Glare Eu não queria perder isso aqui Por causa do Mieschel Mas... Se ele se tupe passa Ele é horrível pra mim Pro Jurash eu vou Eu vou proceder com o Iron Head Não vou praticar troca pra ninguém E... Eu vou dar subs na chance dele dar... Dele dar Paring Shot não Vai que ele faz o Bad pra ele dar Paring Shot aqui Eu acho que eu vou trocar Mas eu não knock off Jogou certo Preciso ser tupe o Taranitar Eu acho que eu ser tupe o Taranitar na cara disso Talvez eu clapa ele Taranitar deve conseguir dar o Speed nisso I hope so Vamos tocar o Rotom Deu knock novamente Pro Taranitar a gente entra E... Se eu dar Dragon Dance eu bato... 3,64 Ok O Clapping Ah, esse aqui tem a Close Combat Eu vou dar Edge primeiro Eu to comendo a 30 Close Combat Ok, eu fui pro Lack Rock Ok, eu poderia ter vencido o jogo E... Ou talvez não né Que eu errei a Hit Só voltar pro Jirash Eu acho que eu perdi o X-Zero por causa desse Miss Ok, deu CC Esse aqui é Bender Ah... Lack Rock Eu espero que seja Bender Porque se eu for Sky vai ser horrível pra mim E eu vou proceder aqui entrando com... Eu acho que eu tenho que entrar com o Zero Age Porque as Zero Age... Não, eu posso entrar com o Haunter Haunter causa um dano decente nesse Neroar também Eu acho que ele é Bender Ok, então o Gadevore Deve ser o Nate que eu Que o Gadevore não é tão buco assim Exato E por mais que... Eu queira dar Paring Shot No... Esse Neroar entrando O meu melhor play É simplesmente sacar o Haunter Pra você topar na cara dele Se você bater em mim Você vai levar dano de Life Orb Mais areia Depois você vai ter que trocar no Roser Raid E se esse Neroar entrar eu danço E I clap Essa eu vou ter que usar de Bomb Neroar isso pra trocar Se eu não conseguir nocautear o Zero Age no Hit Que eu enoiei Eu meio que quero bater com Spikes Mas... Eu acho o Strange Spore é o melhor play Se eu acertasse obviamente né Enfim, dá o Strange Spore de novo Eu não posso nocautear isso Eu preciso setupar na cara disso O problema é se ele fizer o... O problema é que isso aqui bate muito forte né Que tem Drill Ra Ufff... Eu acho que vou ter que torcer pra esse cara levar pelo menos um Fupara Ele não levou o Fupara, então... Ainda consigo vencer contra o Fupara Porque isso aqui aprende a Slerock Mas ele simplesmente sacou E eu acho que ele perde o jogo agora Porque... Porque... No way você vai tankar uma Hit de um talentar neutro, filho Eu só preciso acertar a Sony Edge Obviamente eu vou errar né Aliás, eu podia... Não, eu fico aí que deve tankar Eu fico aí que não tem stab e eu tô neutro Até a Sony Edge ele acertou, né Feels bad Tentamos gente Tentamos Tentamos Uau, o talentar é bad, velho Como você não consegue no Call of the Sceneroar Enfim, a equipe tem... Não tem... Aliás, eu podia ter vencido o jogo há muito tempo atrás Era só ter que ser topado na Call of the Sceneroar Mas eu fiquei com muito Close Combat Ou de Drain Punch Um set que ninguém usa Mas obviamente que esse cara aqui vai usar e eu vou perder pra ele Enfim, Cobellion ameaça E eu vou começar aqui com... Eu conheço a Kuroton Porque eu acho que eu quero usar Cobellion Eu conheço a Sceneroar Eu acho que eu tô ok dando trick nisso Porque eu tiro suas botas Porque isso é super annoying Dá trick eu tô É Eu tô ok tirando suas botas Exato Agora essa é a Sceneroar Sceneroar ainda mais lerdo do que o meu talentar depois de um Dragon Dance E aqui ele deve entrar com... Ah, eu não ideia Tengla Ok Eu posso dar trick na Tengla dele também Mas... Eu realmente acho que eu não preciso Só dou outro switch aqui Porque ele pode tentar beitar e voltar com... Cinegato E eu entro aqui com... Roser Raid O lado que que vai dar knockoff em mim não vai? Ele deu knockoff Então esse é o melhor de dar do trick Mas não fim do mundo Só vou bater aqui com Spikes Talvez Sun Spore seja melhor Porque ele poderia estar com o Cobellion É, eu devia ter dado Sun Spore Mas aqui eu posso dar Sun Spore Contando aqui no Obdetaunt Porque o Cobellion bate super fraco Ahn... Aqui eu vou dar os Spikes Vou fazer o Resid Stack aqui Porque eu tenho Raunter pra... Pra coisa Eu tenho Raunter pra Raptor Spin O lado ruim se ele for Heavy Duty Boots no Tentacral também, né? Que deve ser E aqui eu acho que vou proceder entrando com o Drash maybe Ok, não vai dar Thunder Wave aqui E eu gostaria de ter um Pocão pra Sack e pra Ganitir que não vai dar Raptor Spin Só dou outro switch, ok Ele deve estar com o Tentacruel Um lado ruim que eu não tenho nada que nocauteia o Tentacruel na hit Não, eu troco o Sender War que é muito bom pra mim Mais dano do Sender War E eu procedo aqui sacando a Roser 8 pra saber o que ele vai fazer Eu poderia talvez entrar Raunter com o Drash maybe Mas ainda paro em shot, então eu fiz um bom play Ahn... Porque aqui eu posso entrar com... Aqui eu posso entrar com o Shurash novamente ou não? Mas não agrega muita coisa pra entrar com o Tentacruel Eu quero entrar com o Dranding e bater o Dragontail Eu acho que vou fazer isso Porque quem sabe ele entra com o Tentacruel E aí eu causo dano de várias coisas nele Eu poderia entrar com o Glare, eu acho que o Glare seria mais safe primeiro Porque ele pode entrar com o Gadevore Não, entrou Raid Cruel O Dragontail acertou, vale a good, vale a nice Hyperion entrou em campo E aqui eu dar Orox Colocar mais Resid em campo Colocar tudo que eu tenho direito Aqui 2 Sender crítico, infelizmente Mas... Yeah Na Tekken 2 E... Você não vai dar 2 Sender crítico em mim, certo? Né filho? É, principalmente que vai dar Earthquake Easy Reads E aqui eu bato com Trick Porque você vai entrar com o Tentacruel Exato Sem Violite Sem problema Vamos dar um outro Switch aqui E eu acho que vou sacar meu Dreadgun Para o meu Jurash não perder item Porque meu Jurash é mais sólido Em Wincom Porque eu posso usar maior Iron Head É, vamos ir para o Dreadgun E eu delete Seed Errou porque é bad Se fosse bom eu teria acertado E vamos bater aqui com... Vamos bater com o Glare Para que talvez ele troque o Tengler Para salvar ele ainda Mas no Lead Seed Eu quero tentar dar Dragon Que o Dragon Tenho Mas acho que é melhor deixar o Tengler em campo Porque se me dá um Free Switch Para o... Eu posso tirar com o Raun E tentar pescar um Full Para Porque aí eu posso dar Substitute nisso Sabe uma coisa Iolo Eu tenho que testar minha... Minha habilidade aqui Vamos pescar um Full Para Ou talvez se ele troque Para preservar isso para o Rotten Que não é um bom play na minha opinião Porque tipo O Tengler dele vai ser clapado O ideal aqui seria Isso aqui sem Min Speed Para o meu Raunter ser mais rápido Que de fato é Porque isso aqui me permite Sefama Rex Contra o que entrar em seguida E a equipe dele está muito fraco De ser Raunter agora Eu gostei dessa equipe Não é uma equipe boa Mas é uma equipe legal Se esfama status Se esfama Rex com Raunter E Raunter tem status decente até Ele é pré evolução Mas ele bate forte E é rápido também E tem Levitate Então... Obviamente é um bom Pokémon Vamos lá doid Preciso terminar minha Live Jogue The Flawless Win Ok Parece que não vai ser A Flawless Win de fato Ok Cobelion entrou Ah... Espero que eu consegui o Full Para Porque eu consegui meus subs ainda Ou só dar um hit que eu nele Porque Cobelion tem Pessimest of Defense E eu acho que a gente clapa aqui Eu acho que não tem como Se cara prevencisse meu Raunter Tentar cruado Eu tenho que tancar uma hit ainda Que ele não está com status Aliás Nevermind Pô... Isso aqui é um epic Raunter sweep Eu já tenho o título do vídeo de hoje Enfim Vou encerrar por aqui Espero que tenham curtido o vídeo Se curtindo, tira seu para mais E deixe nos comentários também O que vocês acham Sobre... O possível suspect Do item Have Duty Boots E... Até a próxima Falou Tchau